O acidente aconteceu por volta de 8 horas e 15 minutos da manhã, na Avenida Baldan, cruzamento com a Avenida Araraquara. Pelo que se pode ver no local, o motociclista acabou colidindo na traseira de uma caminhonete. A colisão foi lateral. Aquela caminhonete que está estacionada, essa caminhonete S10, acabou se envolvendo nesse acidente. O SAMU foi chamado no local, rapidamente chegou. O motociclista foi atendido, recebeu os primeiros socorros ainda no local. E foi encaminhado ao pronto-socorro do hospital Carlos Fernando Malzoni. O condutor da caminhonete S10 não quis gravar entrevista, mas contou como tudo aconteceu. Após aguardar um sinal de pare, que é obrigatório a ele, um veículo que trafegava pela Baldan no sentido bairro centro, ele fez a travessia e não avistou o motociclista. A vítima, que estava consciente enquanto recebeu o atendimento do SAMU, foi levada ao pronto-socorro do hospital Carlos Fernando Malzoni. O homem, que trabalha como entregador em uma distribuidora de água, não corre risco de morrer.